Paulo formou comunidades cristãs, igrejas, a fé comunitária tornou-se ponto principal na plantação de igreja e também no desenvolvimento de uma teologia do corpo de Cristo, a igreja. A conversão é o início do processo de experiência com Deus e da obra que Ele faz em nós e no mundo. Foi assim com Paulo e é também com cada um de nós. Com a conversão e a entrega definitiva da nossa vida a Jesus Cristo, a fé numa dimensão pessoal, podemos compreender as verdades de Deus e do Evangelho e ainda participar efetivamente da obra que Ele estará a realizar aqui no mundo. A fé numa dimensão comunitária. Muito legal isso, né? A questão pessoal do eu creio, eu recebi Cristo, mas esse eu pessoal vai se tornar comunitário porque eu vou propagar a Cristo. Quantas vezes? Essa é um ponto muito importante. O testemunho de uma pessoa converte a outra. É o testemunho, aquilo que Deus fez na vida de uma pessoa, transforma a outra. A gente vê isso com muita clareza. O próprio Jesus falou assim, olha, no poder do Espírito, lá nós vamos ver mais à frente o Atos 1.8, vai falar assim, e ser me ex-testemunhas. Testemunho é falar. Testemunho é o quê? É falar algo que você viu, que você vivenciou. Então, a aplicação está justamente de Jesus transformou a minha vida, agora eu me disponho para abençoar outros. Não é que a vida em célula é isso? Ministrar uns aos outros, uns aos outros. Por isso, a célula é um fator produtivo, é um sistema que produz muitos cristãos. Se a vida realmente das pessoas estiverem alinhadas com o propósito de Deus, a célula não tem uma ferramenta melhor para alcançar vidas. Porque na célula, no grupo pequeno aqui, muitas vezes a pessoa, num grupo grande, na asa do atacado, como na visão celular já é falada, do varejo do atacado, na asa do atacado, muitas vezes as pessoas se inibem, não têm a vergonha de se expor. Mas no pequeno grupo ali, num pequeno grupo família, onde realmente é vivenciado o evangelho, onde realmente vivemos para a glória de Deus, os milagres acontecem. Um ministrando vida na vida dos outros. É o contrário do que Paulo fala em Gálatas 5, que fala assim, os mordentes demorais, os outros serão multamente destruídos. Nós temos que ministrar a vida na vida dos irmãos. Não é coisa, porque Jesus é paz. Jesus é a personagem principal, a pessoa principal da igreja, é o alicente da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Quando nós ministramos na vida de Cristo, na vida dos outros, é justamente as duas dimensões. Tendo em vista as duas dimensões de fé, de que maneira você tem participado da obra que Deus está realizando no mundo? O que Deus tem colocado em seu coração hoje, para que você realize em sua comunidade, cidade ou no mundo? O que Deus tem colocado em nosso coração? Você tem chance. Muitas vezes nós não podemos ir lá do outro lado do mundo, mas o que nós temos feito para que esse evangelho chegue lá? E até pensando também, né, que no contexto missionário, muitas vezes acham que missões ou ser missionário é ir bem longe, né, viajar para os teus confins da terra, lugares distantes, mas, às vezes, o trabalho missionário que Deus quer que você faça é ir no seu vizinho, né? Deventar-se. Vista da sua casa, começar na sua família, com algum ente querido que está perdido, está na escuridão, né? Esse é um trabalho de evangelização, e precisamos pensar nisso também, né? E o que Deus tem colocado em nosso coração, né? O que nós podemos fazer, qual é a nossa posição, como eu costumo dizer na linguagem esportiva, né? Não fique no banco de reservas, né? Você coloca à disposição do grande treinador, que é Jesus Cristo, para participar desse jogo da vida, né? Para se colocar mesmo à disposição, para que Deus possa te usar e realizar grandes obras. Vamos lá! Eclesiologia Paulina, uma perspectiva teológica missionária. Paulo, por causa da sua experiência com o Senhor Jesus, sua separação por evangelho e seu chamado para o apostolado, feitos pelo Filho de Deus, colocou Cristo ressurreto no centro da eclesiologia. Por isso, é que a eclesiologia paulina é também uma teologia missionária. Nos escritos paulinos, há uma preferência pela expressão em Cristo. A preferência de Paulo pela expressão em Cristo indica visivelmente, visivelmente, que o seu desejo de colocar em primeiro plano o propósito eterno de Deus, o estado glorioso do Messias, pela sua ressurreição e sua função salvífica. Na concepção teológica de Paulo, estar em Cristo é estar em Deus e viver para Deus e sua obra. Na prática, a expressão para Paulo equivalia, por um lado, a sua crucificação com Cristo e, por outro lado, o Cristo vivendo nele. Paulo, como nenhum outro apóstolo, entendeu que o coração da eclesiologia, da pregação e do anúncio do Evangelho, por meio do trabalho missionário, a sua fidelidade à palavra de Deus, foi parte integrante da resposta dada à obra missionária. A igreja, na teologia de Paulo, é a melhor escola de missões, pois é a igreja que deve responder ao projeto de Deus para a pregação do Evangelho, testemunho e evangelização e o trabalho missionário. O que caracterizou a teologia e o trabalho missionário de Paulo foram as viagens missionárias. Na época, viajar para fazer missões não era algo romântico. Em suas viagens, Paulo não perdia oportunidade, não fazia turismo e tinha a estratégia certa para pregar, ensinar e fazer missões. Precisamos aprender com Paulo, com sua teologia e com sua eclesiologia. A perspectiva teológica missionária de Paulo se alicerçou no plano eterno de Deus para a humanidade e na suficiência de Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Isso, no entanto, não significou facilidade à ausência de lutas e dificuldades. A luz do trabalho missionário de Paulo, Coelho Filho de afirma a obra missionária pode ser sofrida apesar de apresentar dificuldades e até risco de morte, mas é gloriosa, deixa raízes para a eternidade.